Produtos Flamboyant, delícias que em toda casa tem. Apresentam, Cozinha da Vasti. É delícia na sua quarta-feira, meu amigo, minha amiga. Vasti, me conta tudo. Bom dia, minha linda, tudo bem? Ai, Tânia, esse é aquele lanchinho rápido, mas super delicioso, cheio de proteína, que vai te ajudar a dar uma turbinada na sua tarde. Ai, nesse tempinho de chuva, que a gente quer mais moleza, assim, não quer muito trabalho. Então é bom, sabe? Você já tem um lanche prático ali, facinho de fazer. Ingredientes principais, ovo, proteína. Ovo cozido, então, de repente você tá aí comendo bastante ovo, e tá enjoado já de comer ovo e quer mudar a cara do ovo, esse é o jeito de você mudar a cara do ovo. Eu vou pegar aqui cinco ovos cozidinhos. Tá durinho? Tá com que consistência? Durinho, durinho, bem cozidinho. Uhum. Quatro, cinco. E vou amassar com o garfo. Então a gente pega aqui e vai dando amassadinha com o garfo, ó. Super simples e super prático. Aí, a gente vai temperar esses ovos de acordo com o tempero da casa aí, o que você mais gosta em casa. A minha sugestão, o que nós vamos usar aqui é cebola, alho e salsa desidratadinho. Orégano. Vamos usar um pouquinho de páprica defumada. Essa é a defumada? Essa é a defumada. É tão cheirosa. É muito bom. Isso agrega tanto nutricionalmente também, né? Exatamente. Então é legal a gente caprichar nessas ervas e não usar só o sal, porque a gente ganha muitos nutrientes também com isso. Além de sabor, né? Então, e aí eu vou usar in natura aqui, no estado fresco, eu vou usar o cheiro verde, a cebolinha. Você tem no quintal? Não tenho, mas a minha sogra tem. Então eu trago tudo de monte de alegre. Plantei no vasinho lá em casa, na verdade minha mãe, viu gente? Sucesso. É bom, né? Eu já tentei, mas como a sogra tem qualidade e quantidade... E ela faz tanto carinho, né? É, exato. Beijo pra ela, né? Beijo pra Josi. Beijo pra Josi. Ih, de lá vem cebolinha, alface, horta boa, gente. Fora as frutas e tudo que produz lá. Ó, a gente deixa bem miudinho assim, bem amassadinho o ovo. E agora vamos temperar, então. Vou pegar aqui um pouquinho de orégano, vou pegar um pouquinho de cebolada e salsa, vou pegar um pouquinho de páprica. Tem gente que põe chimichurri, né? Eu amo, tem em casa sempre. Vou pegar um pouquinho de sal. Esse não precisa exagerar, gente. Não, ainda mais que a gente vai usar azeitona, então ela também já dá uma temperadinha. Vou usar aqui umas duas colheres de sopa de azeitona e vou usar também cenourinha ralada. Ela dá uma cor, ela dá uma vida. Ó, a gente põe assim um... Beto do Lisode. Tânia, diz pra Vaxi que eu adoro as dicas dela, por favor. Ô, Beto! Abraço. Obrigada, Beto. Vamos fazer essa tostadinha, vai ser sucesso. Ó, eu vou colocar aqui também então a minha cebolinha. Como já ficou bonito, aí eu venho com a maionese. Essa aqui já tá aberta. Deixa eu pegar essa aqui, a maionese flamboiã, porque eu quero unir tudo isso num cremezinho, né? Então eu vou pegar aqui, ó. Olha, gente, que delícia. Uau! Deu água na boca, fala a verdade. Vou colocar uma e meia, assim, ó, de maionese. Vaxi, já tô pensando na beterraba raladinha também. Ah, bem-vinda, não é? Bem-vinda, vai colorir tudo, né? Porque a beterraba, ela transfere a cor, então o ovo vai ficar rosa, vai ficar tudo colorido. Pois é, ontem teve uma nutricionista, a Lídia Souza, beijo pra ela conversando aqui comigo, falando que às vezes você ajuda a colocar cor pra estimular a meninada a gostar do cato, né? Olha aqui, filho, coloridinho. Coloridinho. Eita, sobrou um pedaço de ovo aqui, ainda mais uma maçada. Beijo, Maicon Paulo, ligado com a gente também. Faz essa receita em casa, Maicon. Misturou, a gente já tem aqui um, como se fosse um patêzinho, né? É um patê mais grossinho. É, mas é bem grossinho mesmo, ó, né? Pra ficar... Creme de tudo. Cremoso demais, não. Misturadinho, a gente vai montar, então, agora a nossa tostadinha. A ideia é, de preferência, a gente fazer isso num forno que a gente consiga aquecer por cima e por baixo. Ou seja, que a gente consiga dourar esse queijinho por cima. Então, se o seu forno tem essa função, ótimo. Na sua fritadeira elétrica também, você consegue fazer isso. Coloca lá a fatia do pão. Pode fazer, aqui eu tô fazendo com pão de forma, mas nada impede também que você faça com um pãozinho francês. Uau! Então, né, dietas mais restritivas, um pãozinho sem glúten, você pode variar aí, tanto faz. O integral que você preferir. É. E isso aqui, até pra você comer com água e sal, aliás, a flamboyanta é uma deliciosa. Ai, é verdade. Fica muito bom também. A gente fica doido comendo aquela gordura. Aí não vai ao forno, aí você já pega ela assim e põe. Olha lá, aí a gente vai colocando uma colherzinha assim, mais ou menos, do nosso ovo. Tá vendo? É um sanduba de ovo aqui também, dá certo, ó. Põe uma fatia, põe outra. Se coloca outra, tá tudo certo também. Tá vendo? É uma receita até versátil, né? É, o jeito que você faz, às vezes, você não tem nada pra rechear o pão. Ah, sei lá, não tem um pâté, eu não tenho um frango cozido aqui, pronto. Tá gostoso, né, Fátima? Tô mandando beijo aqui pra Vasti, a Fátima do Santo Inácio aqui também. Tá gostoso, né? Imagina o perfume, que o aroma, né, aqui no estúdio, gente? De temperinhos. De temperinhos, né? Concorrendo com o cheirinho do ovo, que também é característico, né? Ah, mas como a gente ama, né? Exatamente, eu amo. Mas é isso, né? Eu gosto muito, a gente usa muito o ovo. É muito interessante. Mas, tem hora que você não aguenta mais ele cozidinho nesse formato, que assim, não, é só pra pôr um salzinho e comer, então... Vasti, você que se cuida muito ali, né, na atividade física, que o pessoal estimula muito o consumo da proteína, principalmente o ovo, que é boa e barata essa proteína, né? É uma alternativa pra quem malha aí, ó. Olha lá, a gente espalha aqui, bem bonitinho. Eu esqueci, mas eu gosto de colocar um fiozinho de azeite por baixo, no pão. Ah, entendi. Porque aí ajuda a fazer essa torradinha, essa tostadinha, né? Ah, por cima agora ele pode dar um sabor, mas não vai fazer o mesmo efeito. Não, não vai, eu nem vou colocar, vou colocar agora a mussarela por cima. Mas você pode regar o pãozinho e depois colocar o... Você vai colocar uma fatia. Uma fatia, por cada... Que é o suficiente. Exatamente. Aí eu tento, tá vendo que eu tô dobrando assim? Que é só pra evitar que esse queijo, é pra cobrir, mas pra não ficar grudando na forma. Então eu dou uma dobradinha assim, só pra... Entendi, que às vezes vai na forma, né? Principalmente com metálica, ela vai... Vai, fica depois que é difícil de lavar, né? Opa! Você pode colocar, por exemplo, queijo ralado também. Já vai facilitar isso aqui, né? Show de bola! E aí por cima, eu coloquei dentro, mas eu também gosto de colocar por cima, porque eu acho que dá uma carinha bonita, o orégano. Hum, hum! Aí você leva ao forno até esse queijo ficar bem douradinho assim, por baixo, o pãozinho. Não vai chegar a ser uma torrada, mas vai ficar, sabe, crocantezinho. Gente... Eu... Não fui eu, tá? Não fui eu não, gente. Não fui, mas olha aqui. Foi pelo bem da arte. Entendi. Eu que pedi. Falei, morde, por favor, pra ficar mais bonito. Quem foi? Quem foi? Foi o Igor. Igor, foi você, né? Então faz um joiazinho, Igor, daí. Eu não ia dedurar, mas a Tânia não deixou passar. É porque eu tenho fama, sabe, gente? Você aqui prova primeiro. Pois é. Calma que tem mais. Olha lá, já vou pra outra fornada. Nos 20 minutinhos, no máximo, tá pronto. Que delícia. O sucesso, minha flor. Obrigada mais uma vez. Ó, daqui a pouco no café, tá? Combinado. Nossa, liga garantida. Beijo. Tem um monte de beijo pra Vaxi. Depois eu vou mostrar os recadinhos pra ela, tá bom?